A comunicação está democratizada, com a conectividade, o brasileiro não é só um receptor, é também um comunicador. O cidadão não só recebe conteúdo, também transmite, também produz, dá opinião, concorda, diverge, se manifesta. Muitos ainda não acordaram para esta nova realidade, ainda estão no tempo das cavernas, acham que controlam alguma coisa, que o povo é que o serve. O mundo mudou, as pessoas mudaram, não aceitam mais serem desrespeitadas, ultrajadas, ignoradas. Agora, não é de agora que acontecem manifestações, agora, há uma diferença. As manifestações têm colorações diferentes a depender dos tempos. Nós já tivemos manifestações estudantis, e ainda temos, já tivemos manifestações dos carapintadas, já tivemos manifestação vermelha, já tivemos manifestação dos black blocs. Agora nós temos manifestação verde e amarela. Agora as manifestações são verde e amarela, com pessoas que trabalham, produzem, são pecuaristas, são agricultores, comerciantes, gente que paga para vir. Igrejas. Mas querem criminalizar o povo. É o rabo tentando mandar no cachorro, Brasil. O poder emana do povo. Mas aqui não, tenta criminalizar o povo. É isso. E isso, e alguém chama isso de democracia. Não, 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 isso aqui é atentado contra a democracia. Como? O povo agora é ameaça à democracia? Como que agem essas pessoas nessas manifestações? Aqui há outra diferença. Manifestações pacíficas, ordeiras, sem quebra-quebra, sem violência. É a força do povo, pelo próprio povo. Tem muita gente com medo do povo. É natural. De repente esteja desconectado do povo. Mas, negar a legitimidade do cidadão se manifestar é uma inversão da lógica representativa. Não dá. Não dá. Não dá. Sabe? Nós somos representantes do povo. Não somos representantes de nós mesmos. Representamos o povo, a nossa gente. Quando essa representação não é adequada, não corresponde à vontade dos representados, a queixas, a protestos, a manifestações. Não tem que ter medo. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Acatamento. Brasília, senador Girão, deve ser tomada por um mar de gente. Pessoas de todos os estados. De diversos segmentos. Além do que vai acontecer em cada região do país. Gente na rua, com bandeiras. Não vermelha. Verde, amarela. E pode ser que tenha movimentos também com bandeira vermelha em outro canto. E daí? É povo. É gente. Gente. Gente movida pela fé. Com a força da fé. Patriotas. Clamando por Deus. Pela pátria. Pela família. E alguém vai dizer que não pode? Criminalizar as garantias e liberdades é um atentado à democracia. Isso é golpe. Tem gente que diz defender a Constituição. Mas nega a Constituição Federal. As instituições existem para servir o povo. O povo brasileiro. E não o contrário. Temos que defender, senador Girão. As instituições. Mas não podemos aceitar que ninguém venha se achar acima da lei e da Constituição Federal. A lei é para todos. E a todos vincula.